E o Santuário dos Elefantes do Brasil, localizado em Chapada dos Guimarães, recebeu mais uma moradora. Desta vez, a elefanta Rana chegou ao local para usufruir da natureza e da liberdade, retirada dela desde a década de 60. Aos 55 anos de idade, pesando 3,5 toneladas, a elefanta Rana chegou ao Santuário dos Elefantes, na região do Rio da Casca, em Chapada dos Guimarães. Agora, finalmente, ela terá sossego e um fim de vida digno. Por tempo demais, foi explorada por circos brasileiros para realizar truques e acrobacias que não são de sua natureza. Suspeita-se que o animal chegou ao Brasil em 1967 e, até 2012, viveu viajando para se apresentar ao público, quando foi encaminhada a um zoológico em Aracaju e agora chega a Mato Grosso, depois de uma cansativa viagem de quatro dias. O pessoal dessa fazenda entrou em contato com a gente, a gente já estava para entrar em contato com eles e, coincidentemente, eles nos procuraram, perguntando se a gente poderia ficar com a Rana, por conta de... eles não conseguirem dar o tratamento adequado, como eles tiveram conhecimento pelas mídias sobre o Santuário dos Elefantes, eles acharam que era mais interessante para ela, pensando no animal, encaminhar para nós. O trajeto foi de 2.700 quilômetros da antiga casa à atual. Ela foi trazida em um container apropriado e recebida com muita expectativa pela comunidade do Rio da Casca. Teve até oportunidade para quem quisesse ter a experiência única de alimentar essa gigante. Eu cheguei perto de um elefante. É? Como que foi? Foi muito legal? Uhum. Foi? Sim. Ele é bonito? É? Uhum. Nos próximos dias, a elefanta será melhor observada para certificar qual o real estado de saúde dela. Os primeiros exames mostram que está bem, sem grandes problemas, além de uma lesão crônica no ombro ou no cotovelo esquerdo, a qual não aparenta causar dor. O santuário tem, ao total, 1.100 hectares. E, inicialmente, a rana vai ter acesso a 30 e, com o passar do tempo, essa área vai ampliando. Aqui, ela vai ser tratada como uma verdadeira rainha que ela merece e vai ter algo que ela nunca conheceu até o momento. Liberdade. Ela vai poder escolher se ela quer ficar numa sombra ou se ela quer ficar no sol, ela vai poder escolher se ela quer entrar no lago e passar horas no lago brincando ou só relaxando, se ela vai tomar um banho de lama, a hora que ela vai poder fazer isso. Então, assim, a gente vai poder oferecer para a rana, o mesmo que a gente pôde oferecer para a Maika Guida, que é a chance dela ser um elefante novamente, o que foi tirado dela quando você arranca um animal da natureza, seja ela por qual motivo, e confina ele. Ela ainda terá a companhia de Maia e Guida, as outras elefantas asiáticas que vivem no santuário. Foi nos explicado que logo ao sair do container, rana já sentiu o cheiro das companheiras. Essa é uma importante mudança para quem vivia isolada, porque estes animais preferem viver em comunidade. Existem muitos animais que vivem em grupo, tem animais que vivem solitariamente, que são colocados junto e eles geram um estresse muito grande, porque eles não querem conviver junto, e o mesmo acontece com animais que são gregários, que vivem em grupo e que são isolados, e eles não conseguem, não tem outros animais dessa espécie, ou eles não conseguem mais indivíduos por algum motivo, e esse animal acaba tendo que conviver em um espaço limitado, um espaço inadequado, sem outros da sua espécie. Então isso gera um dano psicológico muito grande, pode gerar um dano psicológico muito grande. A chegada de rana, essa jovem senhora elefanta, que por tanto tempo foi explorada para mero entretenimento humano, nos lembra de que animal em circo é coisa do passado e intolerável. Em apenas 12 estados brasileiros, a prática é proibida. Um projeto de lei federal tramita há 12 anos no Congresso Nacional para proibi-la em todo o país. Depois de mais de cinco décadas sendo subjugada, servindo apenas como atração de picadeiros, parece que rana estava até agradecendo por ter sido levada para ali. Rana vai de fato ser um elefante a partir de agora. 55, 50 anos de exploração não é fácil. Tem que ser muito forte para resistir tudo isso.